A maioria dos visitantes de longe para o Belo Muro de São Paulo chega através do aeroporto do Salvador da Bahia. Quem tem tempo suficiente deve planear alguns dias no colorido Salvador. O Muro de São Paulo está localizado ao sul da Bahia, na ilha de Tinha Rê, e faz parte do único município no Brasil que consiste em um arquipélago. O nome do distrito é Cairu. A era também é conhecida como Costa do Dendê. O primeiro explorador da Europa nesta região foi Martim Alfonso de Sousa em 1531. O Muro de São Paulo foi fundado em 1535. De Salvador pode chegar ao Muro com um pequeno avião, o catamarral rápido, o de barco e unibus. Quem não conhece o Brasil deve escolher a forma de barco e unibus, mesmo que leva quase um dia. O começo é a balsa para a ilha de Itaparica. A partir daí, continua do unibus para atracador do Bom Jardim os cais para passeios de barco para Muro. A última etapa é por lancha para o porto de Muro. 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 Chegada é a noite. Quem não está cansado da viagem, pode passar uma noite agradável no morro sempre ativo. Na manhã seguinte, você deve dar uma olhada no porto. O porto está sempre vivo. Aqui você pode assistir ao pôr do sol à noite ou dar um passeio até a antiga fortaleza nas proximidades. Uma alternativa é a bela caminada na maré baixa ao longo das praias para a próxima pequena cidade, Gamboa. O caminho para a fortaleza está à sua direita quando você vem para o porto diretamente antes do arco. A fortaleza do Taperandu foi construída de 1630 por muitos anos e é agora um lugar para um descanso com uma boa vista sobre o mar. Muro. Carros e outros veículos motorizados são proibidos em Muro de São Paulo. Pens e bagagens que chegam no porto devem ser transportados pelo carinho de mão sobre uma subida muito íngreme atrás do arco para a cidade. Exceções só existem para burros e pela ambulância local da motocicleta. Uma vez no topo, você está na frente da bonita igreja de Nossa Senhora da Luz de 1634. Da igreja são apenas poucos metros de caminada até o topo da zona pedonal para as praias. Vale a pena fazer um pequeno desvio para a fonte grande de 1746, o que garantiu o abastecimento da água da cidade naquela época. Volta para a área de pedestres para baixar a primeira praia. A primeira praia não é tão grande cheia como a segunda praia. Aqui as pessoas se encontram para um jogo de bola para relaxar ou para um curso de mergulho. A primeira praia não é tão grande cheia como a segunda praia. é conhecida pela Tirolesa. Frente da igreja, um caminho leva até o farol, Farol do Morro. Um pouco abaixo do farol de 1855, você pode deslizar em uma corda até a primeira praia. Este marco do morro é usado por muitas pessoas e é chamado Tirolesa. A praia mais ocupada do Morro de São Paulo é a segunda praia. Há suficientes cadeiras de praia, comida e música e todo mundo vem aqui que quere ser visto. ? Seus todos os節目mais! Réada, viande uma web. Estarem com teus em se seguem? Teus ampliando de 4 de 10 horas e em 2014. Caliando um de 3 horas. Men資産. . . . . . Vamos lá, vamos lá! Na extremidade superior da praia é uma ilha com sombra. Ao longo da avenida sempre há música em algum lugar. Lina é a caminhada ao longo da terceira praia para a quarta praia. Particularmente quando o mar está um pouco turbulento. Ava, ava, ava. Ava, ava. Ava, ava. A quarta praia é uma praia infinitamente longo de Palma. A quarta praia é uma praia. No caso de passar vários dias em Morro de São Paulo, você deve fazer uma viagem de um dia com a lancha para Boipeba e por a passagem de manga. Primeiro, passe através do mar para as piscinas naturais a primeira parada. Para nadar em tais passagens, você precisa de pelo menos uma lata de cerveja. A quarta praia é uma praia. A quarta praia é uma praia. A quarta praia é uma praia. Continuamos até Boipeba. Boipeba é uma cidade praia tranquila com praias maravilhosas e um estuário da passagem de manga. Boipeba é uma praia. 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 Nas plataformas de canavieiras, você pode comer ostras frescas. Não, não, não. A última parada é a Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. Azulejos bonitos decoram o interior do edifício. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. Pouco antes de Gamboa é um deslizamento de terra onde os visitantes vêm para machar-se sua pele com argila colorida. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Cairu. Você se sente cansado depois de um longo dia, mas o lugar permanece vivo até tarde da noite. Você se sente cansado depois da noite, mas o lugar permanece vivo até tarde da noite. Você se sente cansado depois da noite.